DARF é uma coisa que chama atenção, as pessoas se preocupam, mas vamos falar aqui sobre as minúcias da DARF. Super dicas de DARF e de imposto de renda. Vídeo aqui especial, tentei aqui selecionar várias dúvidas e várias perguntas sobre esse tal de DARF e sobre recolhimento de impostos. É um vídeo que eu vou apresentar a tela do meu computador, vou fazer um conteúdo bem devagar para você entender de uma vez por todas quando você precisa pagar imposto, quando é que você deve recolher uma DARF. Então fica comigo nesse vídeo até o final e já peço aqui, deixe o seu joinha. DARF, super dicas em impostos. O Madiel está colocando a tela do meu computador e vamos ver junto essa apresentação. Lembrando gente, o curso Como Investir tem um módulo específico sobre imposto de renda. Eu faço tudo lá passo a passo, apresento as DARFs, apresento o programa da Receita Federal, confira lá o curso Como Investir, tá? Link aí embaixo. Primeira pergunta, o que é DARF? Então a DARF é uma sigla que se refere a um documento de arrecadação da Receita Federal. Basicamente, quando você vai pagar o imposto, você vai pagar recolhendo a DARF. É como se fosse um boleto. Você vai lá, gera o boleto e vai lá e paga no banco. É da Receita Federal esse documento aqui. E quando você precisa emitir uma DARF, principalmente em ações? Olha só, vendas até 20 mil reais, olha só, 20 mil reais em swing trade são isentas de imposto de renda. Então durante o mês, vamos supor que nós estamos aqui no mês 5. No mês 5, você pode fazer quantas operações você quiser. Se for swing trade, até 20 mil reais você fica isento, não paga DARF. Olha só, isento, não paga DARF. Agora, se você fizer operações em fundos imobiliários, que são os FIIs, ou operar em day trade, mercado futuro, opções, aí não tem escapatória. Você vai pagar DARF. Então, especulou em fundo imobiliário, especulou em day trade, mercado futuro e opções, aí vai ter que recolher um imposto através de DARF. E a emissão da DARF é feita num programa CicalcWeb. Isso aqui é online, basta preencher os dados e no final aí imprimir a sua DARF. A receita não está mais gerando o DARF com código de barras, mas não se preocupe, dá pra pagar assim também. E como pagar a DARF? Principalmente se você perdeu a data e está atrasado. E aí, fez a DARF, não pagou e agora está atrasado, o que fazer? Então, está aqui a resposta. Atrasou a DARF, o pagamento realizado após a data de vencimento deve ser efetuado com os devidos acréscimos legais. Atrasou, tem juros, gente, tem acréscimo legal. Tem multas e juros. Para saber a correção dos valores, com adicional de multa e juros, a própria Receita Federal explica lá no seu site. E lá no site da Receita Federal você pode refazer uma nova DARF já com os juros e já com a multa. É tudo automático. Basta refazer uma nova DARF. E aonde você vai pagar a DARF? Como é que você vai fazer o pagamento? Bom, você vai imprimir, se não tiver o código de barra, não tem problema, você vai lá no seu banco, no banco ou num caixa eletrônico. Lá existem uns campos que você digita e faz o pagamento da DARF. Não importa que os campos são pagamento de DARF ou pagamento de tributos. Lá no seu banco, tem como pagar a DARF mesmo sem código de barra. E aí em banco, paga no banco. Por que que tem que ser no banco? Porque não dá pra pagar na casa lotérica. Olha só, dá pra pagar DARF em casa lotérica? Não, gente, não dá. Embora seja possível pagar o DAS nas casas lotéricas, o DARF não pode ser pago nas casas lotéricas. É o DARF, é um documento em masculino, o DARF. Documento de arrecadação da Receita Federal, o DARF. Então, casa lotérica não. Você vai pagar no banco. E se você é trade, se você é trade, você vai pagar DARF. Não tem jeito. Tá lá especulando, vai pagar. Então, olha só. Quanto de imposto você vai pagar nas operações de venda de ações? Lembrando, tem isenção de até 20 mil reais. Mas passou disso aqui, já era. Só que no day trade, não tem essa isenção não, gente. Operou day trade aqui, ó. Operou day trade, 20 mil reais, não tem isenção. Qualquer ganho vai pagar day trade. Alíquota para os contribuintes em operações comuns em ações e outros ativos de renda variável é de 15%. Beleza, isso daqui é operações comuns. Agora, ganhos de contribuintes fez com esta operação. Já operações day trade e fundos de investimento imobiliário está sujeita a 20%. Então, operou day trade, 20%. Tem isenção de 20 mil reais? Não tem isenção de 20 mil reais. Day trade é especulação. Day trade paga 20% de qualquer jeito. Fundo imobiliário também, gente. Vai ter que pagar. Dá um exemplo, Pleterson. Vamos lá. Day trade é no mesmo dia. Day trade no mesmo dia. Então, hoje é uma terça-feira. Hoje você comprou ações de Itaúsa. Comprou 11 horas da manhã. Conseguiu comprar por 10 reais. Comprou lá um lote fechado de 100 ações. Comprou por mil reais. Ótimo. Comprou 11 horas da manhã, na terça-feira. Aí você vendeu 5 horas da tarde, 4 horas da tarde e conseguiu um lucro de 100 reais. Olha, 100 reais é abaixo de 20 mil, mas não tem jeito. Tem que pagar, tem que pagar 20%. 20% de 100 reais, que é o lucro, gente. É 20% do lucro, então você vai pagar 20 reais. Operou na terça-feira de manhã, comprou. À tarde vendeu, lucrou 100 reais, paga 20 reais, que é os 20% no day trade. Fácil? Tranquilo. Estava feliz com os investimentos? Eu estou muito feliz. Espero que você esteja feliz. Comenta aqui pra mim se você está feliz aí no mundo dos investimentos. E dividendos? É isento de imposto de renda. Olha só que bacana. Dividendos? Ah, Peterson, eu recebi 30 mil reais de dividendos. Olha que maravilha. Imagine você recebendo 30 mil reais de dividendos. É tudo seu. Não vai dar nada para o governo. É tudo seu. Por quê? Dividendos são isentos de imposto de renda. Não tem valor. Se você receber um milhão, um milhão de dividendos é um milhão limpo. É um milhão seu. É um milhão só seu. O governo não pega. Não pega, não pega, não pega. Por enquanto ainda não tem tributação de dividendos. Futuramente, já não sei. Mas hoje você pode receber 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil reais. Não tem imposto de renda em dividendos. Agora, imagine que eu fiz a operação e não paguei. Ah, Peterson, eu especulei, fiz um day trade e não paguei. O que vai acontecer comigo? Se você não pagar o DARF, da operação que você tinha que recolher, o atraso no pagamento sobre os ganhos de ações e outros ativos negociados na bolsa está sujeito à multa. Você vai pagar uma multa diária de 0,33%. Essa multa aqui tem um limite de até 20% sobre o valor do imposto devido. Por exemplo, se você devia mil reais de imposto, não importa a operação, importa quanto você devia de imposto, você vai acrescentar os juros mensais proporcional à Selic. Tudo isso aqui é feito lá na Receita Federal. Os cálculos são automáticos. Então você vai lá e faz tudo automático e paga aqui com juros e multas. O seu aconselho é não atrasar o recolhimento, não atrasar o pagamento. E se eu tiver prejuízo nas operações, o que acontece? Prejuízos. Não paga nada. Só paga em operações com lucro. Então fez uma operação, perdeu o dinheiro, não faz nada. Só senta e chora, né? Operou e perdeu. Legal é ganhar, né? Mas se você perdeu, então fica... Pelo menos esse lado é bom, né? Você não vai fazer nada de DARF nem pagar imposto. Teve prejuízo? Lembrando que no Swing Trade, Position Trade, é isento de fazer a tributação, né? A tributação é isento até 20 mil reais, independente do valor do lucro. Então não importa o seu lucro. Operou até 20 mil reais? É isento. Tá aqui, ó. Isento de tributação. Todavia você fez uma operação lá no Swing Trade, vendeu, comprou várias vezes, mas isso aí, um centavinho que passou de 20 mil reais, um centavinho no Swing Trade, aí será necessário emitir uma DARF com um valor de 15% sobre o resultado. Então operou acima de 20 mil reais, teve lá um ganho de 100 reais, vai pagar 20 reais. 20 não, 15 reais, porque é 15% no Swing Trade, acima de 20 mil reais durante o mês. Tranquilo aqui? Espero que não tenha ficado dúvida, mas se ficou dúvida, comenta aqui que eu e a minha equipe aí, a minha equipe do Madiel, só tem um na minha equipe, é eu e o Madiel. A gente vai te ajudar aí, vamos responder. Imposto de renda sobre mini índice depende exclusivamente do tipo de operação realizada na compra e venda relativa, ou seja, operação foi Swing Trade, imposto é de 15%. Se a operação for Day Trade, o imposto é de 20%. Aqui a gente tá falando de mini índice, também é uma pergunta sobre mini índice. Quem quer operar mini índice, vai pagar 15% no Swing Trade e 20% no Day Trade. Tranquilo também. Aqui tá o programa que você vai usar pra calcular a sua DARF, o DARF, é o programa aqui da Receita Federal, eu aconselho fazer aqui a sua DARF online, é só clicar aqui pessoa física, clica aqui, você vai preencher seu nome, seu CPF, e no final vai sair bonitinho aqui a sua DARF, com todos os dados preenchidos, lembrando que o código é 6015. Operou na bolsa de valores, código 6015, então vai sair uma DARF, eu vou apresentar a outra imagem de uma DARF já preenchida. Tá aqui, essa tem código de barra, a primeira não tinha, ó, não tem problema, dá pra pagar do mesmo jeito, essa aqui já tem o código de barra, era uma DARF antiga, antigamente vinha com código de barra. Aí vai vir aqui o período da apuração, lembrando que você operou em janeiro, você tem até o último dia do mês subsequente para fazer o pagamento. Então, período de apuração foi aqui, ó, em janeiro. Período de pagamento, fevereiro, então você tem 30 dias para emitir a DARF e pagar. Ela só operou em janeiro, vai pagar no último dia de fevereiro, aí tem aqui, ó, o seu CPF, que você tem que preencher aqui, o código 6015 é sempre esse. Número de referência, pode deixar em branco, isso daqui, nas operações day trade não vai ter número de referência, isso daqui pode deixar em branco. Aqui o valor do principal, né, quanto de tributo você vai recolher, aí repete aqui o valor do tributo, vai lá e paga João Trade da Silva. João Trade da Silva faz o pagamento da DARF. Sugestão de vídeo, como gerar DARF na prática, eu já fiz um vídeo onde eu gero uma DARF na prática, eu vou deixar aqui, ou aqui, ou aqui na descrição do vídeo. Em algum lugar vai estar esse vídeo aí, eu gerando uma DARF na prática lá no programa Se Calque Web. Lembrando, gente, tem vídeo às 18 horas, todos os dias, então já comenta, compartilha esse vídeo. Muito obrigado por me assistir e bora ganhar dividendos.